Minha fulô de manacá Fulô cheirosa Minha fulô tão desejosa de se ter Fulô tão minha Tão bonita e tão viçosa Amorosa Fulô do meu bem querer Minha fulô de manacá Fulô cheirosa Minha fulô tão desejosa de se ter Fulô tão minha Tão bonita e tão viçosa Amorosa Fulô do meu bem querer Vou te plantar no arcedo do sertão Se safra e já vou te trazer pro meu terreiro Vou proteger e cuidar da plantação Te inalar Respirar esse teu cheiro Vou te pagar qualquer dor Desde a raiz Aguar tudo o que te faz feliz E depois descansar no teu canteiro Minha fulô de manacá Fulô cheirosa Minha fulô de manacá Fulô cheirosa Vou te plantar no arcedo do sertão Vou te plantar no arcedo do sertão Meu terreiro Vou proteger e cuidar da plantação Te inalar Respirar esse teu cheiro Vou te botar qualquer dor Desde a raiz Aguar tudo o que te faz feliz Aguar tudo o que te faz feliz E depois descansar no teu canteiro Minha fulô de manacá Fulô cheirosa Amor tudo o que te faz feliz Minha fulô de manacá Miá fulô de manacá Fulô cheirosa Amém Amém